Alfred, será que estou pronto para tomar essa decisão? Patrão Bruce, agora não é mais o momento de ter dúvidas. Eles precisam de um herói em que possam confiar, e você vai fazer este sorteio. Alfred, deixe tudo pronto. Vamos anunciar o sorteio ao vivo nesta semana. Mas, eles estarão prontos para ser o novo Batman? Eles já estão prontos e ansiosos, senhor. E as fotos, Alfred? Então, quem será o novo Batman? Não se preocupe, Patrão Bruce. As fotos serão bem divulgadas no Facebook. Veja como ficou. O ganhador, seja ele ou ela, saberá usar o traje com toda a sabedoria. Se o ganhador for ela? Hum, bom. Boa pergunta. Deixo essa conta para o senhor resolver. Olá, pessoal. Eu sou o Carlos Michael. Esse foi um vídeo que fiz sem muitas edições. Apenas para dizer que nesta semana, irei transmitir ao vivo aqui no meu Facebook. No dia, vocês irão poder tirar todas as suas dúvidas, ok? Então, não deixem de participar. Um grande abraço e até mais. 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 Um grande abraço e até mais.